Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Rafa. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar por que adotar o pé grande e vou mostrar algumas curiosidades sobre ele. Para o nosso vídeo, nós temos aqui as calientes, elas vão ajudar a gente na demonstração. Então, gente, para irmos até o pé grande, vamos precisar do mapa que você vai conseguir cavando ou você vai conseguir trapaceando. A fim de demonstração, eu vou usar o Insiminator para colocar ele aqui no inventário da Dina, ela que vai lá buscar ele. Vamos colocar aqui, toque escondida. Muito bem, agora o mapa já está aqui. Vamos, 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 cadê? Ok. Agora vamos planejar uma viagem. Vamos, Dina. A gente dá uma nostalgia tão grande jogando nessa casinha, quem sabe? Vocês não têm noção. Vamos para o acampamento machadoso. Ok. Chegamos aqui no acampamento. Vamos ter que entrar primeiro. Então, vamos chamar o táxi. Não vai comer. Você está em uma missão especial, Dina. Chegamos aqui, gente, para perturbar o coitado do pé grande, tirar ele da paz e da tranquilidade dele. Então, a gente já começa, cumprimenta ele, fala com ele. Dina também não perdão a ninguém, né, gente? Nossa, o que é isso, gente? Mas, então, a gente tem que desenvolver um relacionamento com o pé grande, né? Ser amiga dele para poder levar ele para a nossa casa. E aí, gente, vai conversar. Conversar, bater papo e ir mesmo. E aí, logo após você desenvolver o relacionamento suficientemente alto com o pé grande, vai aparecer aqui, ó. Pedir o pé grande para morar junto. Vamos embora, pé grande. E ela aceitou. Pronto. Mudou com um simulhão, gente. Dina não gosta disso. Olha a cara dela. Ela olhando para mim, tipo assim, é sério? É sério isso? Ok, gente. Agora que o pé grande faz parte da família, podemos voltar para a Bela Vista. Chegamos, gente. O pé grande agora já faz parte da nossa família. E aí, eu vou mostrar já para vocês a primeira vantagem de ter o pé grande na família, né? Olha, gente, então, temos aqui todo mundo dormindo. Tive que virar a caminha aqui do pé grande. Vamos colocar mais ou menos para as 23 horas. Acho que 23 horas é o suficiente. Beleza. Agora, vamos esperar. 5, 4, 3, 2, 1, meia-noite. O que acontece à meia-noite? Isso acontece à meia-noite. É, gente, ladrão. O ladrão sempre aparece na casa das calientes à meia-noite. Então, olha só, está todo mundo dormindo, correto? Beleza. Vamos aqui olhar o pé grande, né? O pé grande, ele automaticamente acorda. Não precisei tirar a interação, vocês viram? Aí, lá vai ele. O ladrão, ele nem faz nada. Ai, gente, o ladrão, ele peixe nas calças. Olha só. Ai, desculpe, eu vou devolver todos os itens que peguei. Desculpe, vou dar o fora daqui. Você não devolveu, né? Tinha a máquina aqui. Ai, gente. Então, esse aqui, gente. Então, gente, esse é o primeiro motivo na qual você deve ter o pé grande. Nenhum ladrão vai roubar a sua casa. Ele assusta todos os ladrões automaticamente. Ele voltou aqui e veio dormir com a Gina, né? Ai, gente, ficou aqui no inventário. Olha, o ladrão, ele devolveu sim a máquina. Ficou no inventário do pé grande. Beleza. Então, aqui a gente já tem a primeira vantagem de adotar o pé grande. E tem mais coisas, gente. Primeiro, olhem as habilidades do pé grande. Olha isso. Ele é super hackeado, está vendo? Ele tem tudo no máximo. E também tem todos os conhecimentos em ouro. Então, você pode fazer o robô servos, que ele vai fazer direito. Porque, tipo assim, quando você não tem habilidade muito boa para fazer esses negócios, pode ser que quebra, sabe? Ou a coxina fica torta lá na hora que ele está costurando. Mas aqui, tudo em ouro, vai dar tudo certo. Vamos arrumar um emprego para o pé grande também, só para vocês verem também. Aqui, militar como recruta. Beleza. Aí, daqui a pouco, a carona dele chega. Olha lá, gente, ele indo trabalhar. Olha a roupinha do pé grande, gente. Ele sempre trabalha com essa roupinha aqui. Não importa a carreira que ele esteja. Então, vamos trabalhar, pé grande. Enquanto o pé grande está trabalhando, a Dina está aqui surtada, gente. Coitada. Chegou, gente. O nosso amigo chegou. E ele já chegou automaticamente sendo promovido. Ele necessitaria de duas amizades. Mas o pé grande, ele não precisa. Ele é especial. E ainda, todos os... Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. É só o pé grande nervoso, gente. E as desvantagens também. Ele começa a quebrar as coisas. Mas então, gente, como eu estava falando, o pé grande, ele sempre traz presentes do trabalho. Olha aqui o que ele trouxe para a gente hoje. Trouxe um fogão, olha. Eu coloquei ele aqui para dormir. Vamos deixar ele trabalhar mais um dia para ver o que ele vai trazer para a gente. E lá está indo o pé grande para mais um dia de trabalho. Ele, teoricamente, precisaria de dois amigos para ser promovido. Mas vamos lá. Chegou, gente. O pé grande chegou. Chegou. E promovido, gente. Promovido. Então, assim, a única coisa que o pé grande precisa fazer para ser promovido é ir trabalhar. Ele trouxe um fogãozinho agora. Hoje ele trouxe um fogãozinho de criança. E é isso, gente. Muito legal. Curiosidades adicionais sobre o pé grande. O pé grande, ele... Está vendo que a higiene dele está baixa? Ele nunca toma banho de forma autônoma. Ele fica aqui fedendo. Igual, por exemplo, ele está com sono. Ele foi dormir. Vamos ver. Quer ver? Olha aí. Ele acordou. Está indo lá para o outro andar. A higiene, no mínimo, praticamente. E ele não toma banho. Então, o pé grande, ele não toma banho de forma autônoma. Você tem que colocar ele para tomar banho. E ele come muito, gente. Então, tipo assim, esse daqui dele pode estar quase no cheio que ele vai comer. Ele é muito comilão. Se ele ver comida, ele come. No mais, gente, também ele consegue desenvolver habilidades com crianças muito facilmente. Crianças gostam dele. Tanto que para crianças aparece esse desejo aqui de dar abraço no pé grande. Então, ele se dá super bem com crianças e também com animais. Eu li que ele não se dá muito bem com gatos. Eu não cheguei a testar, mas deve ser verdade. Olha lá, gente. Todo porquinho. Ah, é, gente. Uma outra coisa também que é bom para vocês fazerem com ele é botar ele para cavar, né? Porque ele não fica reclamando da higiene ruim. Então, ele fica aí cavando eternamente se você deixar ele cavando. Eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. Eu ia falar, assim, que não é possível estabelecer relacionamentos românticos com o pé grande. Então, que, por exemplo... Coitado, gente. Não tem como você beijar, flertar. Não tem como fazer essas coisas. Não tem como fazer interações românticas com ele, né? Ele também não pode ter filhos. A única maneira que eu consegui dele fazer ele ter filho foi usando esse Minator. Mas aí, de jeitos convencionais, não tem como você fazer. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje. Me digam aí se vale a pena trazer o pé grande. Se vocês já trouxeram ele alguma vez. Se você sabe onde isso tudo. Comenta aí. Deixa a curtida se vocês tiverem gostado do vídeo. Mas, de novo, coitado. Beijos para vocês, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.